Eu quero amor, minha eterna paixão! Fala Nação Azulina, nesse momento aqui a gente vai ter uma palavrinha de Raimundo Tavares, que retornou ao CSA, mas tinha uma história que já dura aí há muitos anos, né? Queria saber do teu sentimento agora, porque você já acompanhou muitos aniversários do CSA, mas pela primeira vez está aqui no novo CT, a torcida está vendo pela primeira vez a grandeza desse projeto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento inédito na história. Verdade, é uma alegria e sobretudo uma emoção muito grande ter a oportunidade de comemorar o aniversário do CSA, de 109 anos, já aqui no novo CT Gustavo Paiva. Isso é motivo de orgulho comemorar o aniversário do CSA na sua nova casa, ao lado do torcedor, e a certeza de que vamos ter dias melhores aqui no CSA. O CSA que tem uma história de 109 anos, de glória, de conquistas, de tradição, e nós que fazemos parte da sua história, estamos muito satisfeitos de estar aqui presentes, comemorando essa data tão importante. E o que falar, né, sobre o sentimento de ver o torcedor aqui, todo mundo muito admirado, né, não apenas de, claro, ver o Clube do Coração completando mais um ano da sua existência, mas ver o projeto que se inicia aqui, o quanto de história ainda vai acontecer neste local, não é? Sem dúvida alguma, é um projeto inovador, né, uma coisa nova, bem arquitetada, bem projetada, e isso é como uma casa de família, né, quando o pai e a mãe recebem os filhos. Então nós estamos aqui hoje ao lado do torcedor, que é a razão maior da instituição. Então é muito importante estarmos aqui na nossa nova casa. Muito obrigada, Raimundo, obrigada a você, torcedor, que nos acompanha aqui em nossas redes sociais oficiais. Obrigada. 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 Tchau, tchau.